Nelson, eu queria que você explicasse para a gente como a nuvem transforma a TI hoje. Meu joia. Basicamente essa transformação acontece pela agilidade que a nuvem traz. Eu acho que, eu trabalho com TI nos últimos 25 anos e desses últimos 25 anos foi a maior, a tecnologia mais disruptiva que eu vi até hoje é cloud. É a capacidade que você tem, vou te dar um exemplo, de você conseguir reduzir um ciclo de provisionamento de 90 dias, que em muitas empresas é considerado como um ciclo de provisionamento ágil, para você reduzir isso para 15 minutos. Então a hora que você fala de 90 dias para 15 minutos, você está falando de um ganho de agilidade simplesmente monstruoso. Eu vou te dar um exemplo, imagina uma iniciativa de marketing da empresa, em relação a um determinado produto, que ela vai levar 90 dias para começar a ficar pronta, e ela tenha mais, por exemplo, 4 meses de desenvolvimento. Então são 7 meses no total para ela ir para o mercado. E eu estou falando que a TI pode reduzir isso para 4 meses. Então de 7 para 4. Você entrar no mercado 3 meses antes do seu concorrente, isso para a área de negócio representa muito para a empresa. Agora, as empresas ainda estão confundindo muito cloud e virtualização, né? Qual é a diferença e por que elas estão fazendo essa confusão? Eu acho que a confusão ela existe muito porque pela falta de uma definição ou de um padrão. Esse padrão surgiu agora recentemente com o NIST, o National Institute of Standards and Technology, que colocou quais são os pré-requisitos mínimos para você considerar uma cloud. Basicamente a cloud, ela tem a virtualização como plataforma, ela tem a virtualização como um, digamos assim, um alicerce. Então é por isso que as pessoas confundem o alicerce com a própria cloud. Mas a cloud, basicamente, você tem a necessidade de você ter a orquestração, a automação, você tem aquelas características básicas que eu citei na minha apresentação, que são cinco, que são necessárias, além da virtualização, que é a base, para você entregar uma cloud. E você acha que é o momento das empresas pensarem em nuvem? Elas já deveriam estar pensando nisso? Como é que você avalia a maturidade do conceito no mercado hoje? Já deveriam, já deveriam. O Gartner fez essa pesquisa e publicou essa pesquisa com relação ao mercado americano, onde 89% das empresas já estão não só pensando, como implementando o cloud. 45% já implementaram, 44% tem planos de implementar até 2014, e só 11% não estão pensando nisso. Então, se a empresa brasileira ainda não está pensando em cloud, ela faz parte desses 11%, ou seja, ela vai ficar para trás. Esse é o caminho, esse é o futuro. Agora, existem diferentes modelos ou meios de você implementar a nuvem, né? Qual o modelo que vocês, que a MC defende hoje como o mais ágil ou o mais eficiente? O mais ágil, o mais eficiente é a plataforma convergente, porque ela acelera muito você implementar a cloud. Como você deve ter visto na minha apresentação, que eu citei alguns casos de clientes que conseguiram implementar uma cloud em 10 a 12 semanas. A gente está falando de 3 a 4 meses. Sem plataforma convergente isso não é possível, porque hoje um cliente leva de 3 a 4 meses para fazer a compra dos componentes em separado, e integrar esses componentes. Então, clientes que necessitam de uma cloud rápida e eficiente, estão partindo para esse conceito de plataforma convergente, e é o que a gente recomenda. Tchau.